Fala galera, aqui quem está falando é TIG, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017, e isso galera no último vídeo a gente jogou aqui ó, pelo campeonato da carioca conseguimos ali 3 vitórias consecutivas, ganhamos aqui ó, para a equipe do KT, que foi aqui para o último jogo que a gente jogou, foi contra aqui a equipe do campus, ali a gente ganhou de 4 a 2, nesse vídeo aqui vamos pegar aqui a equipe de 9 com o Asuki, se encontra aqui em 6 colocado aqui, com 3 contra galera, e sim galera, mas primeiramente quero dizer aqui uma notícia a vocês, eu não postei vídeo ontem galera, porque eu estava sem internet aí, a internet voltou hoje aí, então, hoje não, voltou ontem de noite, então, eu teve, então, só deu para gravar hoje mesmo, por isso que eu postei aqui para vocês, só hoje o vídeo, ontem não tem, porque eu estava sem internet, não sei, bora, vamos que vamos aqui, bora ver quantos jogos aqui a gente vai fazer, como sempre né, bora pegar aqui a equipe do Nova Iguaçu, depois vem aqui a equipe do Cabo France, depois vem ali a equipe, depois vem aqui a equipe do Bangu, depois vem aqui a equipe do Macaray galera, bora aqui, e se der a gente entrar aqui contra o Sport aqui pela série, a estreia aqui, ah não, mas vai ter oitava de finais, ou é 4 de final, não sei, então, vamos que vamos aqui, primeiramente vamos pegar a equipe do Nova Iguaçu, vem aí, eu sei de colocado aí, do grupo A, deixa eu ver, ó, esse é o time galera, que a gente vai contra eles, é isso aí, vamos que vamos aí, contra a equipe do Nova Iguaçu, eu da hora já tem que ter alguém muito cansado, é, não tem, aliás, o capitão aqui, não é, eu acho que é, então, vou deixar aqui com o Renato Chaves, pronto, esse é o time, vamos que vamos aí, contra a equipe do Nova Iguaçu, E é isso galera, rola pola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Nova Iguaçu, é 1 a 0, 2 a 0 ali, mais com, boa, 3 a 0, nossa, de fato, ali de Arrasqueita, faz, faz 3 a 0, aí no primeiro tempo, é 4 a 0, novamente ali de Arrasqueita, bora que fazer uma mudança, galera, deixa eu ver aqui, ó, vou tirar aqui esse Renato Chaves, ou não, vou deixar mais um pouco aí, é, vou deixar mais um pouco, a gente tá indo muito bem na partida, então, vamos aqui, vamos aí, precisar segundo tempo, 4 a 0, nossa, 5 a 0 de Arrasqueita, faz mais um ali, bora que botar aqui no ataque, aqui, ó, nosso garoto aqui da base, Fabricio, deixa eu ver aí mais aqui, ó, tô cansado aqui, Gustavo escapa, então, bora o ataque Douglas, mais marcação, deixa eu ver, vou deixar, vou deixar ele aí mais um pouco aí, é, mais um pouco ou não, vou deixar aí acabar o jogo aí com ele aí na equipe, é, vamos que vamos precisar tanto do jogo, 5 a 0 ali em cima do 9 com o Açú, pode ser mais um, pode ser mais um, não, acabou o jogo ali, a gente jogou muito bem contra a equipe do 9 com o Açú, conseguimos uma boa vitória jogando em casa, deixa eu ver, justa aqui na liderança aqui, com 12 pontos, o Botafogo pegou aqui a equipe do Flamengo ali, perdeu de 1 a 0 em casa, o Flamengo está na liderança ali com 15 pontos, bora vai agora a equipe do Cabo Frença aí, que é os 6 colocados aí no campeonato, do grupo, parece que é do grupo A ali, deixa eu ver aqui, ó, do grupo A, é, do grupo, é, do grupo A aqui, ó, está ali com 3 pontinhos, bora tentar ganhar pra eles aí, deixa eu ver, ó, tá cansado aqui o Eric, um pouco, vou deixar ele poupar ali para a próxima rotada, vou botar aqui o Marcos Júnior, não tem nenhum atacante aí no Pan, deixa eu ver, ó, até a esquerda também tá um pouco cansado, eu acho que vou botar aqui, Eric, Eric, não, pôr em joelho aqui, é, bora botar ele aqui no lugar dele aqui, deixar o combatedor de falta também, e é, só essa mudança ali no time, vamos que vamos aí contra a equipe do Cabo Frença ali, é, deixa eu botar aqui, ó, está cansado aqui, Lucas, bora botar aqui, deixa eu ver, Bruno Coelho aqui, ó, botar Bruno Coelho aqui, é, vamos que vamos aí contra a equipe deles. E isso, galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Cabo Frença, é 1x0, a gente consegue o empate ali com Gustavo Scarpa, se eu não me engano, o que eu vi ali, é 1x1 na partida, a gente tem um último pé na partida aí, 14x5, Gustavo Scarpa ali, foi o que fez o gol ali pra gente, ó, tá cansado aqui o Renato Chaves, então bora mudar, bora botar aqui esse Rodrigo Becão, bora pra cá, pra cá não, calma, aí, ó, aqui, desse pra cá, pronto, só essa mudança aí, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, a 1x1 ali contra ele, a 2x1 ali pra gente, Bruno, nossa, vai mais um ali, Marco Júnior, entrou bem ali, foi quem, ó, foi Cristian Borralli fez o segundo, deixa eu ver mais aqui, tá cansado ele aqui, mas eu acho que vou deixar ele, bora mandar aqui no meu campo, bora botar aqui, ó, mais marcação aqui no meu campo, com Douglas, esse aí, vamos que vamos aí pro finalzinho do jogo, 3x1 ali pra gente virada aí, em cima do Cabo Frens, a gente consegue uma boa vitória, bora ver aqui, a gente está aqui com 15 pontos aqui, o Botafogo, ele está com 12, o Vasco aqui, a gente tem 13, a gente está aqui, é o segundo time aí do campeonato melhor, porque o Flamengo, ele está com 18 pontos, vamos que vamos que a gente perdeu um jogo, como foi, foi, perdeu um jogo, o Flamengo perdeu pra ninguém, galera, o Flamengo está jogando muito ali o Flamengo, bora ver aqui, bora pegar agora a equipe do Bangu, vai ser fora de casa o jogo, vou deixar essa mesma formação, mas vou botar aqui o time titular, galera, botar aqui o time titular, Eric volta ao time, de Arrascaeta volta ao time, deixar o combatedor de falta, é, esse é o time, vamos que vamos aí contra eles, deixa eu dar uma olhadinha aqui, está cansado aqui, eles tem um bola, tem um bola que está aqui, o Coralic, eu vou levar aqui, esse Bruno Coelho, é esse aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Bangu, e isso galera, rola a bola ali, como é o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Bangu, 0x0 aqui por enquanto, passei, acho que é que esse é o time, bora, vai fazer gol, né, 1x0 contra 9, estão jogando no pinho, né, galera, estão jogando no pinho ali, estão segurando a bola, estão tocando bem a bola ali, deixa eu ver, ó, está cansado aqui o seu Eriton, mas eu vou deixar ele mais um pouco, é, não tem ninguém muito cansado ali, só o Eriton ali, ó, 0x0 contra eles, e a cor da gente, além do Sene, quem fez é a 2, ó, 0x0 ali, foi o Eriton que fez os 2, gols ali para mim, vamos botar aqui, ó, Fabício, e no meu campo, bora botar aqui, Douglas aqui, mais marcação, e na Zaka, na Zaka, vamos botar aqui na Zaka aqui, ó, Rodrigo Beckão aqui, é esse aí, bom, que vamos emprestar de jogo 2, a 0x0 ali em cima do banco, e a 3x0, nossa, a Red Trick ali de Eriton, que fez Red Trick ali na partida, fez 3 gols aqui, ó, foi o Maran, como jogou, bem aí, gostei de ver ali, deve ser artilheiro do campeonato ali, né, galera, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, artilharia, campeonato aqui, carioca, deixa eu ver aqui, ó, carioca aqui, deixa eu ver aqui o campeonato carioca, artilheiro é Eric ali com, tem, fez 5 jogos, 6 gols, ele, um gol por partida ele faz aí, então bora ver aqui, bora pegar a equipe do Macaé agora, esse fora de casa, vai ser um jogo muito difícil contra eles, então vou deixar o mesmo time aí, ó, vai ser o time titular que a gente vai jogar contra eles, deixa eu ver se eu botar aqui, ó, aliás, vou botar aqui, ó, cadê, tá aqui o time, é, Cristiano, porra, aqui no time, vou botar esse Coralic aqui, é, esse é o time, eu acho, dá uma olhadinha aqui mais aqui, é, não tem muito o que fazer, Michael tá um pouco cansado, mas no segundo tempo tirou ele, vamos que vamos aí, contra a equipe do Macaé, isso, galera, rola, bora ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Macaé, uma salada pra gente, Eric, faz mais um golzinho, tá jogando bem demais, é Eric, tô gostando de ver ali, atuações dele aí, nas últimas rodadas, deixa eu ver, ó, bora botar aqui, Douglas, eu acho que Douglas dá pra jogar mais um pouco, hein, galera, não sei, esse Douglas aqui, ó, tem um desarme velocidade, isso aqui tem marcação, desarme marcação, então vou deixar mais um pouco aí, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, 1x0 ali em cima do Macaé, bora fazer mudança, bora botar aqui, ó, bora botar Douglas aqui no time, no lugar aqui de, de, de Maicon, deixa eu ver, no ataque, bora botar aqui Fabricio, e na zaga, na zaga, bora botar aqui, Becão, deixa eu ver, tá Rodrigo Beconte, ó, botar ele aqui, mais um pouco aí de, poder defensivo, esse aí vão, que vão pro resto do jogo, 1x0 ali, pode sair, pênalti aqui pra gente, bora botar aqui Eric, né, galera, Eric aí, fez jogando muito bem nos últimos jogos aí, fez três gols na última partida, nessa partida aqui, mais dois, fez dois gols nessa partida, incrível, perdeu, nossa, perdeu um pênalti ali, Eric, a gente levou o gol do empate, e não se vira o jogo, nossa, quem virado ali, Eric fez mais um ali, mas, é, perdemos aí, 3x2 ali, para a equipe do Macaé, nossa, a gente atravessou uma boa fase aí, e a gente perdeu ali pra eles, aqui estamos, ah, isso aqui agora, é o segundo turno, galera, é, o segundo turno aí, vai ser aí no próximo vídeo, e a gente vai pegar aqui a equipe do Bangu, que subiu também aqui com a gente, a gente tem que terminar aqui entre os quatro aqui, para ir para o semifinal aí, do campeonato carioca, galera, então, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo deixar vocês, se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha na rede social, galera, e os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!